Não quero dos grandes, de tanta gente tirana, ideias prontas, insanas, que colonizam o outro causando-lhe dor e morte. Prefiro outra sorte dessa imensa natureza, correr o risco da semente e sem saber muito bem o que há lá na frente dele. Ao chão se lança à espera de um arrebento, como aquele marinheiro que ao sair do porto, nas incertezas dos ventos, se entrega ao mar. Quero ser ave que voa nesse imenso céu de ar. A ti, ó Deus, eu peço que tenha na memória a gratidão de saber, no caminhar desta vida que, de fato, sou busca simplesmente partida.